Bom, estamos aqui com o Jefferson, parabéns pela atuação, mais uma boa atuação, 26 pontos no jogo, contribuiu bastante. Fala um pouco sobre o jogo, porque foi complicado, o jogo que vai ser é fácil e... Foi o seguinte, né, cara, a gente começou bem demais, começando defendendo, começando atacando bem, tudo dando certo. Todos os setores fluidos? Todos aí, boa caída, uma hora boa caída, mas tem que saber que o jogo não ia ser assim no final. O time da esquerda começou com alguns jogadores no banco, que podem entrar, somaram e muito. Foi aquele lugar de pressão, moleque, tudo que começaram a jogar. A bola caiu, isso, a nossa bola estava caindo, caindo bem de um lado, a gente falou, aí é descedor. Ele teve algumas trocas, que o nosso pessoal fez pela lateral rodagem, que tinha essa jogador, que às vezes pode não dar certo. Nesse jogo foi o caso, não deu certo. A gente veio com o outro time, mas a gente já tinha investado. Então, tivemos que levar lá para trás e puxar o jogo de novo. Eu acho que a administração, também, no final, conforme a gente até conversou com o pessoal, o pessoal de São Belenho, no final, acho que a força física avaliou um pouco os rebotes aí. Finais, os vacílios, e acabou chamando determinadas situações que no jogo equilibrado fez diferença. Do campeonato como um todo, o que você tem achado, você já está achando na terceira ou quarta partida? O que você tem achado sobre o campeonato, no geral, ser um jogador experimentado que joga outros campeonatos também? É um campeonato bem maneiro. O campeonato é tudo formado, o campeonato é organizado, tudo direitinho. A gente fica sabendo os jogos antes, o campeonato é tudo organizado, o campeonato é bom, o campeonato é disputado. Tem campeonato que a gente participa aqui, pô, a gente pega o time e vai... As vezes desanima até de ir pro jogo, porque você sabe que vai vencer, só não sabe de quando. Esse, você sabe qual jogo vai enfrentar o time que tá, se é time adulto, se é time mulher, porque cada joga no jogo. Ainda mais aqui no Brasil, tem time espiriente no carro, sabe? Todo mundo joga. Dessas equipes que você percebeu, alguma chama mais atenção, agora nós devemos enfrentar o Sexta Bássia, o Zona Norte e o IBZ, teoricamente o Zona Norte, a equipe que tem uma derrota só. E o IBZ é o time da casa, são dois compromissos bastante difíceis. É um time que chama mais atenção, porque não é o Sexta Bássia. O time é o Sexta Bássia, o time é o Sexta Bássia. O time é o Sexta Bássia, o time é o Sexta Bássia. Mas o time que eu acho que vai dar muito trabalho pra gente é o caso do Zona Norte. É um time que ganha um experiência de atletas, que vai dar muito trabalho, mas o Sexta Bássia tem que ganhar o Sexta Bássia. Exato. Parabéns de toda a volta da vitória. Sexta-feira da semana da Pássia, uma boa Pássia pra todos. Valeu. 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 Valeu.